Fala galera, beleza com vocês? É com imensa a satisfação em falar com você, torcedor do esporte. Mas antes de eu falar aqui o assunto, eu já peço que você, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação que nós vamos falar do Leão da Praça da Bandeira. Vamos falar o que é de se esperar, mas só vamos falar depois da vinheta. Gente, como era de se esperar, o Esporte Tubo do Recife, mais uma vez, demora muito a contratar e não tem nenhuma contratação nos últimos momentos do final da janela aberta. Aí eu pergunto a você, torcedor do esporte, como é que vai ter contratação? Como é que vai ter contratação? O diretor de competições encontra-se... Outro país, né? Portugal. A gente demora quase uma semana e não teve nenhuma contratação. Foi contratado Diego Souza, como um calabouca para a torcida. Foi contratado Alain Ruiz, o Pégoli, o Michael, o Felipe Ferreira foi contratado. E tudo isso mostra que, na posição do Meia Juba, que hoje é um dos melhores jogadores do esporte, querendo a torcida ou não, é... Com 36 participações em gol, entre gols e assistência, 36. 36. O caso de Igor Cariúz, nós não temos um lateral esquerdo reserva para o Felipinho. O jogador vai ficar 30 dias aí, sem poder jogar de molho, como dizem. Para quem quer subir, quando eu falo em subir, não é nem um título. Não é nem um título. É apenas... ter um conjunto, um reserva... de imediato. E hoje, o esporte mostra que nem todas as posições têm um reserva. Vou dar a vocês um exemplo. Se Juba hoje se machucar, quem é que vai entrar no lugar? Não tem. Se o Felipinho se machucar, quem é que vai entrar no lugar? Não tem. Se o Jorginho, que é o Jorginho, não voltar demorar um pouco mais? Quem é que vai entrar no lugar? Alain Ruiz. Alain Ruiz não está nem 100% fisicamente. E aí, é onde eu estou dizendo, aonde eu estou dizendo, que continuo a informar o Esporte Clube do Recife a cada dia estar no G4 por não qualidade dele. E sim por incompetência de alguns outros times. quando eu digo isso, eu falo com, não pelo atleta, não pelo individual de Vagnelov, que é o atleta do campeonato, não pelo elenco que está focado, nada disso. É pela gestão de futebol. nós não temos um coordenador que faça o elo de diretoria e jogadores. Nós não temos. Nós não temos um reserva imediato para cada posição. Nós não temos. Comenta aqui embaixo se eu estou falando alguma besteira. por quê? Pelo que eu saiba, é reserva e titular. O Esporte não tem um reserva para Igor Cariúz. Não tem um substituto hoje que se Juba machucar, levar um terceiro amarelo, não vai poder jogar contra o Novo Horizontino no próximo sábado. É muito complicado fazer futebol no Esporte. É muito complicado. A gente não tem o elenco. Dia 31 de agosto, o Juba vai embora e a direção viajando de férias num momento decisivo. Ah, Monte, pode ser contratado via Skype e contratou. O Esporte teve 30 dias para contratar. Se contratou em 23 dias. Por quê? Na primeira semana não teve nenhuma contratação. Na última semana não teve nenhuma contratação. Ficaram duas semanas aí sem contratação, quase. Eu me contento, torcedor, com o acesso. Me contento encarecidamente. Presidente do Esporte fala em retrofit, fala em em eleição, fala em modernização, fala em SAF, mas até agora nada. Até agora não falou em SAF, até agora não falou em reforma do estatuto, até agora não se falou em profissionalização, até agora não falou em retrofit. Esporte Clube do Recife está igual das outras formas. Lealdade demais ao dirigente que se encontra como diretor de competições. Cadê ele? Cadê o diretor de competições de um momento desse? Não está. Esporte Clube do Recife pode contratar jogador caso o jogador não tenha contrato. Exemplo, está vindo de fora do país e o contrato se encerrou, teoricamente ele pode jogar no esporte. Mas será que tem algum lateral esquerdo? Será que tem alguma pessoa que possa vir? Comenta aqui embaixo qual a atitude e a nota que você dá para o setor futebolístico do esporte? Qual a nota que você dá para o futebol do esporte? O diretor de competições. Qual a nota que você dá para o futebol de gestão, logística, de tudo isso? Não sabe nem se o Pégoli vai poder jogar. Torcedor, as contratações estão aí. Vamos orar que a gente consiga um G4. acredito nesse G4 porque o Guarani não tem uma capacidade de time grande. O próprio Vila Nova eu acho que hoje o esporte não se surpreende não surpreende o esporte muito complicado muito complicado muito complicado mesmo. Eu acho que a gente precisa focar um pouco mais porque acontece o acesso se nós não profissionalizarmos esse futebol de 2025 2024 final do ano nós caímos novamente. Lembrando que Yuri Romão já tem um rebaixamento nas costas da primeira divisão para a segunda tem um uma série B que ele não subiu que o esporte sempre quando cai ele sobe no outro ano a gente não conseguiu esse ano e aí é onde eu digo carreiras não consegue ser gestor de futebol do esporte. Comenta deixa o teu like compartilha vamos embora pelo esporte todo. Valeu.